Beleza? Vamos lá? Bom, passando aqui pra mostrar pra vocês algo que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, tá? O que que é? Como transpor uma música, ok? Então eu preparei esse vídeo rápido aqui, tá? Não me dei nem o trabalho de me colocar eu aparecendo na tela nem nada Porque a ideia aqui é passar a informação pra vocês, tá? De forma aí totalmente de grátis, beleza? Vamos lá então? Bom, antes da gente continuar aí, eu quero dar um recado pra você, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários o link do meu grupo no Facebook, ok? Um grupo só de tecladistas Hoje já somos mais de 15 mil tecladistas nesse grupo E fica aqui o meu convite pra você fazer parte desse grupo totalmente de graça, tá? Vou deixar o link aí Basta entrar lá, lá eu posto de duas a três vezes por dia conteúdo Então isso vai ajudar bastante Eu peguei aqui A música aqui Santo Espíritas, bem-vindo aqui, tá? Santo Espíritas, bem-vindo aqui Beleza? Só porque aqui tem três acordes eu vou conseguir explicar bem rápido pra vocês, tá? Então Qual é o segredo pra transpor uma música de forma rápida? Você tocando na igreja, em qualquer lugar, tá? O segredo é simples Você precisa conhecer os graus do campo harmônico, tá? Tem uma regrinha, né? E eu vou mostrar essa regrinha pra vocês já já Conhecendo os graus do campo harmônico, você consegue Santo Espíritas, bem-vindo aqui Se eu quisesse tocar em Lá Santo Espíritas, bem-vindo aqui Tá vendo? Então a gente consegue transpor de forma rápida, tá? E com o tempo e prática você vai conseguir o quê? Transpor na hora Sem ter que ficar fazendo conto em casa Fazendo anotação e nem nada disso Beleza? Esse é o segredo Vamos lá então Ó A gente sabe que no campo harmônico Nós temos sete acordes, tá? Campo harmônico maior Então, primeiro grau maior Segundo grau menor Terceiro menor Quarto maior Quinto é o dominante Que a gente chama também Em tríade é um acorde maior Sexto menor E o sétimo diminuto, beleza? O que que acontece? Você precisa identificar o tom que a música está E os graus dos acordes Então essa música aqui Tá? Ela tá em Mi Beleza? Então Mi Dentro do campo harmônico de Mi maior É primeiro grau Lá Dentro do campo harmônico de Mi maior É quarto grau Fá sustenido menor Dentro do campo harmônico de Mi maior É segundo grau, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma tabela Vocês estão vendo aqui na tela, tá? Que a gente tem aqui uma tabela E agora, o que que eu vou fazer? A gente vai pegar aqui, ó O Mi, tá? Primeiro grau maior Tá vendo, ó Grau 1 Tipo do acorde maior E aqui a tonalidade, ó Mi Então aqui o primeiro grau é Mi, tá? Santo Espírito é bem-vindo aqui, beleza? Depois pula pro Lá maior Lá maior é quarto grau Vem inundar, encher Depois vai pro Fá sustenido menor Segundo grau Este lugar Beleza? Só isso que eu quero transpor com vocês, tá? O que que acontece? Vamos imaginar Que eu quero transpor essa música Pra... Vai, Dó maior Como eu toquei aqui no início do vídeo, ó Então, se eu sei que é grau 1 Depois vai pro grau 4 E depois pro 6, ó 1 Beleza? Mi Tá? 4 Beleza? Deixa eu pôr o meu mouse aqui Deixa eu ver se aparece Não aparece Mas vamos lá, ó É... Grau 1 Mi Beleza? Grau 4 Lá E grau 2 Fá sustenido menor Entendi isso Eu só vou ir lá e pegar a tonalidade Se eu for pro Dó maior Olha o que que vai acontecer Grau 1 de Dó maior Dó Beleza? Grau 4 De Dó maior Fá Grau 2 De Dó maior Dé menor Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar Beleza? Então, assim eu consigo transpor de forma rápida Pode parecer complicado e difícil, mas não é Vai por mim, tá? Não é complicado Não é difícil Com o tempo e o estudo Você consegue dominar isso tranquilamente, tá bom? Deixa eu mudar aqui o tom Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Lá bemol Não, lá bemol o povo vai chorar Vamos ver aqui Vamos pegar lá e lá maior Beleza? Então, ó Grau 1 de Lá maior Lá Grau 4 de Lá maior Ré E grau 2 de Lá maior Si menor Tá? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vem vindo aqui Vem inundar, encher este lugar Ok? Então, vocês vão ver Que não há uma dificuldade muito grande Quando se usa os graus, tá? Se eu pegar outra tonalidade aqui, ó Vamos lá Já fiz Eu tô pegando só tonalidade natural pra ficar fácil Mas vamos pegar aqui, ó Fá sustenido maior Beleza? Vamos Vamos dificultar, vai Ó Grau 1 de Fá sustenido é Fá sustenido Beleza? Grau 4 de Fá sustenido é Si Tá? E o grau 2 é Sol sustenido menor Tá? Então, ó Santa Espirités, bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar Beleza? Então Levando em consideração os graus Você consegue transpor qualquer música tranquilamente Seja a música da harpa, seja de onde for, entendeu? Se a gente pegar uma harpa aqui, ó Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu Então, se eu for fazer a conta aqui, ó Ré, tá? Vamos olhar aqui a tonalidade de Ré Deixa eu ver se consigo baixar bastante aqui Pra vocês conseguirem ver, tá? Então, ó O Ré Você vai ver aqui que é o primeiro grau, ó Bendito seja o cordeiro Depois vai pro Lá, que é o quinto grau Que na cruz por nós padeceu Depois volta pro Ré Bendito seja o primeiro grau de novo Seu sangue que por nós Lá, quinto grau, quarto grau Ali ele verteu e volta pro Ré Se eu quiser transpor pra outro tom Tá? Vamos imaginar que eu quero tocar essa música em Sol, por exemplo Então, eu entendi que faz Primeiro, quinto, beleza? Ó, Bendito seja o cordeiro aqui Quinto, tá? Depois, primeiro, quinto, quarto, primeiro Beleza? Olhando pro Sol, primeiro Beleza? Quinto Primeiro de Sol, ó Sol Quinto de Sol, Ré Quarto de Sol, Dó Cai no primeiro de novo, ó Bendito seja o cordeiro Que na cruz Por nós padeceu Bendito seja o seu sangue Que por nós ali E ele verteu Viram? Usando esse conceito de graus Você consegue transpor tranquilamente Beleza? Agora sim, a questão de inversões e tudo mais Aí a gente pode discutir isso apenas dentro do grupo de alunos do curso, tá? Mas aqui no YouTube eu já passo aqui essa base pra vocês De graça, tá bom? E aí vocês vão poder aí fazer os testes, tá? Essa planilha que eu tô aqui usando aqui, ó Esse PDF Inclusive tem até aqui as triades menores aqui Eu vou disponibilizar lá no grupo do Facebook, tá bom? Então, quem quiser baixar essa planilha Vai estar disponível lá no Facebook, tá bom? Vou postar lá agora, assim que eu postar esse vídeo Eu vou liberar essa planilha lá no Facebook E vou deixar o link do grupo do Facebook aqui pra quem quiser entrar, tá? Baixar essa planilha e muitos outros materiais que a gente posta lá totalmente de graça, tá? E também não sou só eu que posto lá no Facebook Tem outros professores que postam e tudo mais, tá bom? Outra coisa que eu queria te pedir pra você ajudar a fortalecer o canal aí Que o povo é meio difícil pra se inscrever, né? Vamos ajudar aí, gente Vamos ajudar Vamos dar uma força aí, tá? Pra gente fazer esse canal crescer ainda mais, tá bom? E se você quiser se tornar aluno do curso O link está na descrição, tá? E aí você sendo aluno do curso A gente vai discutir Como é que transpõe também os acordes invertidos, tá bom? Um abraço pra você, tá? E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!